Se alguém passar por ela, fica em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, um pouco da sua vida E o resto que soprou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prata d'água Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Só te ama, dói muito mais do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, sabuquins e minissai Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava e não apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que soprou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prata d'água Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Só te ama, dói muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, sabuquins e minissai Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história, te abraçava Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Sabuquins e minissai, hoje você vê ela assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história, te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim, em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história, te abraçava E não apedrejava Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Faredão, treme, terra Custa, serrote Cê ouvo, cês Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana Leu a minha mão Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Corpo suado e molhado Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero mais Eu quero tudo de novo Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Você Eu quero mais 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 Estra na cama Meu coração falando Que tinha perdido você O peito apertou Me deu vontade de dizer Ai, ai, ai Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento Mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance De de ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Não dá pra controlar Eu vou morrer Ai, ai, ai Assim eu não aguento Mais sofrer Ai, ai, ai Me dê mais uma chance de te ter só mais um dia Matar essa saudade e acabar com essa agonia Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir você por perto, viver assim não dá Ai que vontade de abraçar, vontade de beijar Sentir a sua boca e de amor me embriagar Me embriagar Me embriagar Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aperta, eu fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde pra implorar Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Falando de amor, sucesso do Tacísio e do Acordeon No repertório do Melhor, do Gostosinho Bruno Zanes, o canal oficial do Arrocha Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, eu fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde pra implorar Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Você foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Aô, música boa Sucesso, bonita e pelucos Ouça a letra dessa música, gente Vem, vem Era joia falsa, não valia nada Cai feito um bobo, não era um tesouro Que se lada Quase que eu troco o amor da minha vida Por uma loucura Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz A matriz, a verdadeira A número Por uma A mulher qualquer Que pega qualquer Que pega qualquer um A joia Força 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 A matriz A verdadeira A número Por uma A mulher qualquer A mulher qualquer Que pega qualquer um A joia A mais verdadeira A mais verdadeira Que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho Você pode crer Você pode crer Foi só mentira Foi só mentira Do início ao fim Não vale um minuto O meu sofrimento Você vê o meu beijo Outra boca Foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara De choro Se não cê Me quebra de novo Ou mentira Pra ganhar gostoso Ou vontade De errar De novo Sei que você Não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama Cê compensa o sofrimento Ou mentira Pra beijar gostoso Ou vontade De errar De novo Sei que você Não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama Cê compensa o sofrimento Aproveitar pra mandar Um abraço especial Márcio Felipe Rodbala Toda essa galera Sucesso da Márcia Carreta de Tsunami Rosa Buda gravações Estrela CDs Lava essa boca Pra falar de mim Quem é você Pra entender De sentimento Foi só mentira Do início ao fim Não vale um minuto Do meu sofrimento Você vê o meu bem Outra boca Foi pouco Perto Do que cê merece Só não faz Essa cara De choro Senão Cê me quebra De novo Ou mentira Pra beijar gostoso Ou vontade De errar De novo Sei que você Não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama Cê compensa o sofrimento Ou mentira Pra beijar gostoso Ou vontade De errar De novo Sei que você Não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama Cê compensa o sofrimento Ou mentira Pra beijar gostoso Ou vontade De errar De novo Sei que você Não me faz bem Eu tô perdendo o tempo Mas a cama Cê compensa o sofrimento Já namorou, coivou Já morou junto, largou Já conheci sua mãe O seu pai E seu amor Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá Para negar Que o nosso espécie É de outro mundo Mas a gente Já tentou de tudo A gente Já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente Já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Já namorou Já namorou Já namorou Noivou Já morou junto Eu entro no seu quarto Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente Já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida A gente Já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei Que o nosso lance É individual Cê na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto Eu entro no seu quarto Mas não entro na sua vida Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer Botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo Pra pensar O infantil Faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho Aqui que vai doer E vai E vai Chorar Ninguém mandou bancar A vingadora Vai E vai Chorar Podia ter terminado De boa E vai E vai E vai Chorar Ninguém mandou bancar A vingadora E vai E vai Chorar E vai 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 Chorar Chorar Podia ter terminado De boa Você agiu Foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça E cai na Saudade E vai E vai É só É só Camarote O meu cartão Só tava Recusado E o do homem É ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca Paredão Paredão Tampinha X Game Paredão Treme Terra Bruno Salis O canal oficial do Arrocha Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que vó você quer? Quem diz que vó cê quer? Quem diz que vó cê què-eе? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo espetinho Eu tenho meu valor, prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar seu amor Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pebo ligue e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pebo ligue E ela não atende Luz, câmera, balcão É a música nova, gente! Alonça, grito! Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pebo ligue E ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pebo ligue E ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro, que eu pego o link Eu não atendi, não Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Bebê, lutava e saluda, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Bebê, lutava e saluda, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Bebê, lutava e saluda, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Bebê, lutava e saluda, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Bebê, lutava e saluda, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Solidão, pós-término, traumático Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Pra cantar comigo, Japinha, conde do farró Eu e a pitada Não tem desculpa pra não ter Vem com a brabona, vem Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo e da sua boca, deixa cuido eu Oh, 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 oh Lula do Salis O canal oficial do Arrocha Nem todo relacionamento a tuz é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel E pra cantar comigo, vem Pablo Com o maior prazer, unha pitada Obrigado pelo convite Vem tudo pela soma metodos é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Bruno Sales, o canal oficial do Arrocha Mas que estranho essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas e carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor, por favor Por favor, tenha consciência Por favor, tenha consciência Eu tô seguindo as orientações Eu tô seguindo as orientações Do ministério da sofrência Quer me amar Quer me amar Mas agora eu só lamento Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Meus paredões tocando o CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima Vem! É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Bringou comigo e me deve a explicação Sim ou não Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brigou comigo e me deve a explicação Sim ou não Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê, fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Falar comigo, bebê, falar comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Falar comigo, bebê, falar comigo Quer eu ou ele, por favor, falar comigo Falar comigo, bebê, falar comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Falar comigo, bebê, falar comigo Falar comigo Falar comigo, bebê, falar comigo 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 war Falar comigo Falar CONCRA怎么样 Falar comigo Amém. 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 Amém.